Meus amigos, deixa eu contar um segredo, as eleições americanas tem tudo pra dar um problema gigantesco de proporções faraônicas, de proporções oceânicas, dignos de um festejar caótico com toque homérico. Sabe do que eu tô falando, meu irmão? Acompanha comigo, não importa que Trump na frente ou se Kamala vai querer dar uma desperta e vencer ou aparentar que venceu. Calma, vamos conversar pra gente poder entender o que tá acontecendo. As grandes plataformas de pesquisa já se manifestaram, já colocaram, não sou eu quem diz, são as grandes pesquisadoras que colocam inclusive algumas da esquerda, como o próprio New York Times, bem como também Atlas Intel. A gente tem um mercado de apostas em alta, colocando ali já quase 10 pontos percentuais a mais pra Donald Trump, chegando a quase 60% de certeza nas apostas que ele vai ganhar, que ele vai deixar a Kamala comendo o povo. Mas será que isso é verdade? Mauro, chegou a hora, em menos de 24 horas, nós saberemos quem é o novo presidente norte-americano. Quer dizer, a gente até sabe, né? Agora, a confusão que vai sair daí, meu irmão, senta que lá vem a história, então vem comigo, deixa o seu like. Pessoal, quando eu peço pra você deixar o seu likezinho, é porque é importante, brother, deixa o like, para um pouco, ah, mas meu like sozinho não importa, importa, senão não pediram, sou doido, cutuca aí, deixa o seu comentário. E aí, expectativa? Quem vence? Kamala ou Trump? Você acha que o sistema vai votar Trump de lado? Ou você acha que o sistema vai deixar aí, dar uma colher de chá, não vai gastar força à toa, e vem da força de Trump e vai fazer como fez em 16 ou em 18 aqui no Brasil, deixar colher o mérito do seu trabalho. Bem, vamos ver, vamos ver. Vamos na torcida, meu irmão. Vamos, rola pro mato que o jogo é de campeonato. Agora a gente vê o seguinte. Mauro, por que que você disse que tem tudo pra dar problema amanhã, tudo pra dar discussão, tudo dá pra dar uma confusão América, pra cagalizar todo o movimento? Olha só. Pleno News traz, então, a pesquisa da Atlas Intel. Pesquisa feita e realizada no dia de hoje. Certo, pessoal? Notícia do dia de hoje, 4 de 11 de 2024. Atlas Intel traz Donald Trump na frente em todos os estados. Chave. Ex-presidente aparece com larga vantagem no Arizona e em Nevada. A matéria foi atualizada hoje às 4 horas, perdão, ao meio-dia e 53 minutos. E aqui nós temos a Folha de São Paulo. E vemos que a mudança do dia 30 de outubro de 2024 pra agora, pras pesquisas de agora, não é grande. Na verdade, ela se mantém ou dá uma pequena margem a mais pra Trump. E um outro veículo de esquerda pode ser até que diminua, mas a margem permanece voltada a Trump. Tirando o New York Times, todo o resto tá sendo honesto, tá sendo correto, né? Mas o New York Times é terrível. Pessoal, aqui tá o próprio X, o próprio antigo Twitter, né? O X do Donald Trump. Ele fez alguns apontamentos, colocou aqui, postou. E ele fez a publicação aqui, pessoal, de um site, um grande site de apostas, né? O Pauli Market, que eu até mostrei pra vocês ontem. De início, ele tava em... Ontem eu mostrei 54, se não me engano. Hoje tá 57,7 a favor de Donald Trump. 42,3 a favor de Kamala Harris. Entretanto, há pouco verifiquei, já tá em 58,8 para Donald Trump. Rebaixando, então, a pontuação da Kamala Harris. Em Iowa, o Trump não se conformou, mas, aparentemente, esse estado foi pra Kamala Harris. E aí, ele se indignou, porque ele já venceu em 2016, venceu em 2020 nesse estado, em Iowa. E agora, de repente, a Kamala Harris aparece, tem três pontos de vantagem. Bem, ele diz, o que vem à sua mente quando você vê essas pesquisas? Aí, é que mora o perigo, bebê. E agora você deve estar se perguntando, Mauro, e o negócio da confusão? O que é que tá rolando? Por que pode dar confusão? Porque tudo tem tudo pra dar um problema amanhã. Meus amigos, os jornalistas, os observadores, os curiosos, os palpiteiros, os internacionais que vêm vistoriar, os fiscais, todo mundo tá dizendo, olha, apesar de a gente ter tentado melhorar o sistema de votação eleitoral, sabe como é que é, né? Assim, a gente devia ter importado mais uns baús de voto lá do Barroso, mas a gente não importou. Então, não tá 100%. Melhorou, mas pode dar confusão, pode ser alvo não de fraude, mas de ataques, de acordo com o candidato que vier a perder. E aí, é claro que vão empurrar tudo nas costas do republicano. Não é porque se o Laranjado vencer, ele vai convocar todo mundo pra bater na Kamala Harris, as pessoas vão cuspir na Kamala Harris, as pessoas vão querer ofender a Kamala Harris, as pessoas vão dizer que a Kamala Harris é feia, vão invadir o Capitólio, a Casa Branca, o Pentágono, o FBI, a CIA, a NASA, Marte e a Lua. Marte e Lua, eu tô brincando, mas o resto, meu irmão, é tudo papo deles, de fato, eles acreditam que o pessoal que segue Donald Trump vai, então, tomar um ar imponente, se perder e vai, capitaneado por Donald Trump e seu filho, atacar de novo o Capitólio, tomar o poder, meter o louco, não vai nem pensar em citar, o pessoal vai dar porrada na Kamala Harris por aí, vão ofendê-la, vão xingá-la, vai ser um caos, ela não vai conseguir nem governar a bichinha. E pode ser que outras instituições, a maior, possam ser invadidas. Eu me recuso a acreditar, porque se o FBI, a CIA, a NASA, a Pentágono, foi invadido por civil, meu irmão, tem alguma coisa errada até, de novo, tem que um favor, mas é até uma observação a ser feita. Agora, veja bem, passando disso aí, você olha pro outro lado. E aí você vê, então, que a Kamala Harris já disse que voltou pelo correio, que ela super confia no papai, ela confia no sistema eleitoral americano. Tá bom. É, dizendo ela, né, que confia. Aí você olha e vê, o processo é demorado. É um tumulto do inferno. É gente pra cacete. Um bando de curiosos dando opinião. Aí tem cédula que some, cédula que aparece, tem os bichos sendo filmados, jogando cédula fora, outros queimando, tem cédula no meio da rua, viado. E a Kamala Harris, ai, é muito bom esse sistema, eu gosto muito de votar pelo correio. Tenho certeza que vai ser computado meu voto. Né, Trump? Delícia. Trump já tá invocado no início, né? Pra ganhar as eleições hoje em dia, pessoal, a direita, ela vai ter que fazer o seguinte, e é o que tá sendo feito, tem que ganhar com 80%, viado. Pra poder ficar com a maioria de 50, porque, pô, pelo amor de Deus, não é fraude, não. Isso não fale que é fraude, porque é antidemocrático. É manipulação democrática para implemento de ditaduras sob o manto da democracia e pelas regras normativas do Estado de Direito. Assim disse a União Soviética. Pois é, meu amigo, mas o negócio baile é muito doido. Então, com esse tumulto, com essa lentidão, isso é a receita do caos. Aí você vê, peraí, ainda dá pra apurar uns dias a mais, ah, mas a gente já sabe, viado. Olha, eu vou dizer pra vocês o seguinte, a coisa mais certa que você vai pegar pra você agora, pesquisa eleitoral. Por que a gente acaba acertando? Pesquisa eleitoral diz pra você. Olha, é... Trump tem 52% aqui, e a Kamala Harris tem 45%. Erro, margem de erro, 3 pra mais, 3 pra menos. Boulos, por exemplo. Boulos tinha 42%. O Janjão lá, o Ricardo Nunes, tinha 60%, quase 60%. 3 pontos de margem de erro, pra mais ou pra menos. Quantas pessoas foram entrevistadas? 2 mil e poucas. Nos Estados Unidos, são 3.039, se eu não me engano. É bem pouquinho. Se perguntando, pra 3.039 pessoas, eu já tenho uma base com a margem de 3 pontos de erro, pra mais ou pra menos? Tu imagina quando já tem a apuração de um milhão de pessoas. Aquela mesma não muda mais, não, mano. Pelo menos no Estado. Aquilo ali fica. Então a gente começa a saber, não adianta se prolongar. E aí, vai, mais dias, menos dias. Não, não é coisa de dia nada, não. Único dia que a gente vai ter que tratar aqui, no Brasil, é o Toffoli. Dias Toffoli. Isso porque não tem o irmão dele, o Noite Toffoli. Se não, a gente tratava também. Noite, não. Noites Toffoli. Aí os observadores eleitorais receberam uma importantíssima missão. Ah, moleque. O sistema eleitoral chamou e falou assim, Olha, eu preciso da ajuda de vocês, observadores eleitorais. Preciso que vocês se dediquem. As últimas semanas agora, antes das votações das eleições, vocês precisam avaliar e me mostrar aqui o que é que tem de frágil, de fragilizado no sistema eleitoral. Que até agora eu não consigo ver. Eu, a pessoa que está inserida no mau movimento, não consegue ver. Pessoa de fora, sim. Aí você me diga o que é que é e como eu posso reforçar a integridade da segurança do sistema pra passar os próximos dias fiscalizando, viu, pessoal? Tem que fiscalizar pra gente garantir. Aí os observadores, Não, tá, tá, tá do peru. Olha, por mim eu não queria dizer nada não, mas eu acho que podia até tirar um sistema de segurança ali. Ei, mas para com isso. Quer ver uma outra confusão? Pra não dizer uma outra seageada, uma outra cagalization? É o seguinte, meu irmão, o balaio é louco, porque as regras eleitorais, elas não seguem necessariamente um padrão federal. Ou seja, a regra eleitoral é tipo o Xandão, é pra todo mundo. É o brother que... É assim, mano, é pra todo mundo. É pra geral, respeitando a individualidade de cada município, cada região, respeitando as diferenças de lugar. É a mesma regra e lasque-se. No States, não, meu irmão. Cada estado tem a sua parada, a sua forma de contabilizar, de votar, de ir pra frente, de ir pra trás. Aí, quando você junta aí 50 opiniões diferentes, se você juntar três ou duas opiniões, a minha e a sua, a gente já pode não concordar. Tu imagina juntar 10 opiniões. Se os 11 aqui da corte não concordam entre si, tu imagina 50 opiniões. É a receita da Fezes. Aí, com a confusão que deu lá atrás, do Trump, o Trump começou a falar aí e eu vi um negócio meio esquisito. Você é? Se tiver fraude, eu não vou aceitar o resultado, não, viu? Tô logo avisando. Viu a viadagem aí? Ô, moleque feia do cão, o Kamala, Kamala Harris, você tá ouvindo? Se tiver maracutaia, se tiver mamilê nessa parada aí, eu não vou aceitar esse resultado, meu. Tá ligado do movimento? Kamala, vou te dizer uma coisa. Eu mesmo vou contar esses votos um a um. Eu tô brincando. É claro que ele não disse essa parte, mas, se pudesse, ele iria. E aí, a gente soma uma situação com o que aconteceu no Capitólio. Aí, pronto, meu irmão. Aí, você tem o Trump, é um fascista que invadiu o Capitólio, convocou o pessoal, entrou, quebrou, matou, esfolou, miau e para sempre foi... Pô. Então, a gente tem todo o desenho pra uma grande confusão amanhã. Mauro Marra por causa do Trump? Não, viado. Trump ganhando? Você disse o quê? Esta corja de bandidos ligados à Cão Mala, à esquerda? Isso não é só a nata que ocupa ali. A esquerda norte-americana é só a nata, viado. É só réu primário. É só gente boa. Nunca esfolaram uma escopeta no couro dos outros. Nunca esfaquearam ninguém. Não usam nenhum tipo de entorpecente. Aquilo, rapaz, aquilo ali ou é marginal ou então joga a pedra com a mão esquerda, tá em busca de um marido, tanto os homens quanto as mulheres. Ou tem uns que acham que são cachorro. Tem gente que tá dando ré no quiabo, no quibe, no cacete todo. Então, meu amigo, é pior, eu vejo como pior o cenário da vitória do Trump no termo de confusão pra esquerda virar o cavalo do campo. Não, não pode. É fascista. Tanto que, se você olha pra tela, nós vemos uma terrível informação e estamos muito preocupados. Donald Trump, eu e agora você também. Bill Gates e Taylor Swift dizem que deixarão os Estados Unidos da América se Donald Trump se tornar presidente em 2024. Ai, meu amigo, uma palavra de consolo. Como é que eu posso falar isso? Eu sempre falo um palavrão. Vou falar com... sem o F. Odesse. Aí, ó, pessoal, grave, gravíssimo. Tem até uma sirene que o Trump postou ali, ó. O Trump também não vale nada. Últimas notícias. Bárbara... Não me lembro o nome da desgraçada. Bárbara Strachan e Cher dizem que deixarão os Estados Unidos se Donald Trump se tornar presidente. Olha a cara das ingratas, meu irmão. Isso aqui, você ingrata com a beleza. Isso aqui quis se vingar. Era a filha da beleza que quer se vingar da mãe. Olha aqui, filha da beleza. Resolviu o quê? Cagalizar o movimento. Isso aqui fez, não fez harmonização facial, não, meu filho. Isso aqui fez, foi demonização facial, mano. Ai, que rabela. E estão saindo de lá pra cá. Ai, Mauro, você é muito otimista. Olha, mas estão me dando os dados, não sou eu. Estão botando os dados. Estão lá o número. Mas, Mauro, em 2020 foi a mesma coisa. Então, não adianta concorrer a governadora, prefeito, Bolsonaro voltar. Adianta? Se eu vou partir do pressuposto que eu já tomei na bunda, viripabro, vintar. Ora, e vá sambar na boquinha da garrafa. Eu não, viado. É um passo depois do outro. Pra gente cair, meu irmão. É o seguinte, só vão te derrubar se você deixar. Se não, meu irmão, bota a chuteira e sai correndo, viado. A gente vai vencer essa parada. Lá e cá. Laranjado e Bolsonaro. Meu amigo, eu vou ficar por aqui. Um beijo no coração. Se liga no movimento. Lembre sempre, real digital dá pra ser, olha, dá pra comprar o curso ainda. Corre lá que vai zerar as vagas que o número de apoio que o brother consegue dar lá pra você é limitado. Adquire, você tá na Black Friday. Você compra agora o curso de criptomoedas pra aprender a mexer com o real digital, essa porcaria toda e automaticamente você ganha o curso de memorização, meu nobre, meu brother. Você ganha o curso de memorização pra aprender, pra lembrar de tudo, não esquecer mais nada, concurso, vestibular, a vida, o nome dos outros. Confundir o nome dos outros é triste, viado. É triste. Por isso que eu sou terrível pra isso. Confundir o nome de neto, você para com isso, você vai lembrar. Então adquira já. Meus amigos, você vai estar ajudando o canal, vai estar me ajudando se você adquirir, tá no topo dos comentários. E também, eu peço a você encarecidamente como eu já disse, eu não tenho apoio de nada de ninguém, não tenho um real de dinheiro público aqui. Se você puder, você quiser, você vai ser um colaborador, um apoiador desse canal. Através do Pix, que tá na sua tela. E eu tô pedindo porque eu preciso, realmente, esse canal precisa mais do que nunca do seu apoio. doemaurofagundes arroba gmail.com Um beijo no seu coração, fica com Deus e até breve. Tchau, tchau.